É muito dura Banca é dura, suspensão é dura Aqui tem que descer já engatado Vai em primeira Abre da J tá aí Oi Calor aqui dentro hoje Bom, o tempo tá calor Desalinhado aqui O tom por lá, desalinhou Desalinhado aqui Legal Na sequência Opa Mostra de trial Equipe toda aí esperando Nos roia Não tem, velho Essa moto é básica Ela só tem um necessário Lá vai o garoto maluquinho CRF Panetone Fazendo valeta De suca Piloto da canasta Agora vamos ver o velho Vamos ver aí, ó Eita puto tem essa Agora vai, ó Só acelerar, hein Tá vendo o Igor ali? Primeira trilha Primeira trilha dele aqui Na nossa Abençoada trilha Mata Rota 28 Acompanha aí Rota 28 Acompanha aí a Rota 28 Na playlist Playlist Rota 28 Você vai ter todos os vídeos aqui Opa 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 Pedra Michelon Pedra Michelon Vamos ver Vamos ver O velho Sobe Subiu aí? A bituca Na pedra Michelon Já ficou Hoje não deu pro bituca não, hein Vamos ver o velho Cavalou aí, velho Hã? O velho não canta, ó O velho dançou O velho dançou Eita E a coisa de velho Não aguenta eu erguei a perna, doido Ele foi em câmera lenta É Os tombos dele É em câmera lenta Olha Dá uma olhada aí O tombo é em câmera lenta Brincadeira Ô velho Não volta pra trás não, hein Manda, manda Vai, é É o clipe Viu o clipe lá É o clipe Sei lá As balanças estendidas É agora, hein Agora vai, agora, hein Eita lasqueira, velho Vamos ver aí Vamos ver se não volta pra trás de novo Vamos, vamos Tira essa pedrinha daí Que vai me atrapalhar Lá vai, hein No nananeném Dá um nananeném, bituca É na próxima agora, hein É agora, hein Aê, cinegrafista Vai Vortou Vortou, bituca Peraí Vai Vai Não me atropelou Não me atropelou não Doido Não O cara me atropelou aqui Aí já vem Mas tá bom Pela primeira Eu voltei de costa aí A primeira vez É zica aí, velho Cada subida É uma aventura Não me atropelou Olha o véi, manda, 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 manda que vai, que é o calango véi. O calango é alto e fino, é estreitinho, o calango não tem pra ninguém, vamos lá, essa raiz é chata. Aí deu, essa é a diversão! Tarde de sábado, mês de novembro e só alegria! Tudo bom, com os amigos, na trilha! Rapaz! A Betuca tá descansando, tomar uma aguinha né? Tarde de sábado! Tarde de sábado! Tarde de sábado!